Determine o quociente e o resto na divisão de 3.032 por 6. Para realizar uma divisão com tranquilidade, é importante que a gente conheça bem a tabuada do divisor. Neste caso, devemos conhecer a tabuada do 6. 0 vezes 6 é igual a 0. Lembre-se, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 1 vezes 6 é igual a 6. Lembre-se, qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número. 1 vezes 6 dá o próprio 6. Agora, 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 6 é igual a 18. 4 vezes 6 é igual a 24. 5 vezes 6 é igual a 30. 6 vezes 6 é igual a 36. A gente pode até dizer que 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 6 é igual a 42. 8 vezes 6 é igual a 48. E 9 vezes 6 é igual a 54. Vamos agora executar os passos do algoritmo da divisão. Não começamos por esse 3, pois 3 é menor do que 6. Mais 30? 30 já dá para dividir por 6. Vamos colocar um tracinho aqui para indicar que começaremos a divisão com 30. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 6, dá um resultado mais próximo de 30 sem passar? Esse número é o 5, pois 5 vezes 6 é igual a 30. Dá exatamente 30. Então, escrevemos 5 no quociente. Como 5 vezes 6 é igual a 30, escrevemos 30 abaixo desse 30 aqui e fazemos uma subtração fácil, cujo resultado, cuja diferença é zero. De acordo com o algoritmo, para continuar, devemos baixar o próximo algarismo. Ficamos aqui com 3. De acordo com o algoritmo, sempre que baixamos um algarismo, devemos fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 6, dá um resultado mais próximo de 3 sem passar? O número de 0 a 9 que, multiplicado por 6, dá um resultado mais próximo de 3 sem passar é o zero. Veja que 1 vezes 6 dá 6, que passa de 3. Então, escrevemos 0 no quociente. Como 0 vezes 6 é igual a 0, escrevemos 0 abaixo do 3 e fazemos uma subtração fácil, cujo resultado é 3. De acordo com o algoritmo, para continuar, após uma subtração, devemos baixar o próximo algarismo. Baixamos, então, o 2 e ficamos agora com 32. Depois de baixar o algarismo, sempre perguntamos. Então, vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 6, dá um resultado mais próximo de 32 sem passar? Esse número vai ser o 5, pois 5 vezes 6 dá igual a 30. Porém, veja que 6 vezes 6 dá 36, que passaria ali de 32. Então, escrevemos 5 no quociente. 5 é o número que, multiplicado por 6, dá um produto mais próximo de 32 sem passar. Como 5 vezes 6 é igual a 30, escrevemos 30 abaixo do 32 e realizamos uma subtração. Ora, 32 menos 30 é igual a 2. Como queremos fazer uma divisão determinando o quociente e o resto, já que não temos mais algarismos para baixar, terminamos aqui. Nesta divisão, 3032 é o dividendo, o valor que foi dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Esse número diz em quantas partes iguais dividimos o dividendo. Neste caso, 3032 foi dividido em 6 partes iguais. 505 é o quociente. Esse valor é o tamanho de cada parte. Dividimos 3032 em 6 partes de mesmo tamanho. Cada parte tem 505 unidades. 505 é o nosso quociente. Nesta divisão, 2 é o resto. Estamos fazendo uma divisão com quociente e resto. Esse tipo de divisão também é conhecida como divisão não exata. Se você fizer essa divisão com uma calculadora, vai obter o quociente da divisão exata, que é uma dízima periódica. Se você dividir na calculadora 3032 por 6, vai encontrar a dízima periódica 505,33333, com infinitos algarismos 3 na representação decimal. Neste vídeo, fizemos a divisão com quociente e resto. Por exemplo, se você dividir 3032 livros igualmente entre 6 escolas, pode dar 505 livros para cada escola e ainda sobrarão 2 livros. Isso significa que 3032 é igual a 6 vezes 505 mais 2. Para mostrar que nossa divisão foi realizada corretamente, podemos verificar essa afirmação. Podemos multiplicar o divisor 6 pelo quociente 505. Adicionamos 2 ao produto obtido e vemos que o resultado é mesmo igual ao dividendo. Ou seja, 3032 é mesmo igual a 6 vezes 505 mais 2. Assim, nossa divisão foi realizada com sucesso. Você pode então deixar um comentário com a carinha sorrindo para mostrar que você entendeu tudo direitinho. Se você gostou, deixe aquele like maroto. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, em domicílio, em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau!